Música Só de olhar o seu olhar Essa parte Sempre te amei, mas não quis entregar Você estava aqui e eu não quis enxergar E o seu amor é o som No meu seu anjo Precisei te perder Pra poder dizer Ai, ouvi Essa é a do novo CD A do novo CD A do novo CD A do próximo CD Amanhã Talvez Você vai te dar a mim Sou um canção E vou te esperar Sempre te amei, mas não quis entregar Você está aqui e eu não quis enxergar Foi no meio do novo CD Viu o seu amor Eu sou no meu seu anjo Eu sou no meu seu anjo Precisei te perder Pra poder dizer Eu sou no meu seu anjo Eu sou no meuP Eu sou no meuP Vai ter que ser